O presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, após ser cobrado por Anitta, resolveu abrir a agenda e convidar a cantora para conversar sobre projetos ambientais. A artista gravou um vídeo nas redes sociais dela, onde responsabilizava políticos pela tragédia ambiental no Rio Grande do Sul. Será que a reunião aí vai surgir efeito ou é só uma atitude para dizer que não estão passando a boiada, hein? Seja lá como for, Pacheco pediu Anitta, hein? Vamos ouvir com a Daiane Oliveira. Tá todo mundo pedindo Anitta, Daiane. Tá todo mundo pedindo Anitta. Anitta tá tendo uma atuação política intensa? Agora é reunião com o Pacheco? Então, é por isso a pergunta. Será que nós temos agora uma Bonovox no Brasil? Então, será que Anitta resolveu abraçar mesmo essas causas humanitárias, sociais e ambientais? Então, né? Pediu mesmo a Anitta e foi após a cobrança da Anitta para que não se passasse a boiada, né? A Anitta gravou um vídeo na semana passada nas suas redes sociais, foi no Instagram, em que ela informava assim, enquanto no Rio Grande do Sul está embaixo d'água, tem deputado e senador querendo se aproveitar e passar a boiada. Falando de projetos que seguiam na linha dos projetos Zera, Bolsonaro, Salles, mas também não vamos acreditar que foram só projetos Zera, Bolsonaro, Salles, que a gente sabe também que com Lula e Dilma aconteceram, foram aprovados muitos projetos e também houve atrasos na demanda ambiental. A lógica de preservação do meio ambiente, ela não é sequida a risca em uma sociedade que ainda não entendeu que sustentabilidade poderia caminhar ao lado de progresso. Então, se acha que sustentabilidade é um retrocesso, precisação é retrocesso, e o progresso é desmatar, é acabar com tudo, é poluir tudo. Então, isso, inclusive, é um desafio mundial, não é uma promoção no Brasil, não é só um detalhe de esquerda ou direita, mas é uma coisa evidente que com a extrema direita no poder, e nós vimos muito bem isso com aquela fala do Salles de passar a boiada, que é a fala que a Anitta se refere, que é muito pior quando a gente tem a galera da bancada do agro, do boi e da bala também, no poder. Por quê? Porque eles não respeitam absolutamente nada, nem legislação, nem vigência. Eles não respeitam absolutamente nada, é exatamente esse o ponto. Então, quando eles têm acesso ao poder, quando essa bancada da bala do boi tem acesso a projetos, e é por isso, inclusive, que muitos deputados e senadores têm suas campanhas financiadas, ajuda de custo, de fazendeiros ali, de pessoas com dinheiro, de empresários dessa linha, porque os projetos precisam ser aprovados para beneficiar esse grupo. Isso é muito importante também. Então, quando você vê, não à toa, a gente, né, uma boa referência para quem, por exemplo, diz, ah, mas eu odeio política, mas eu compro ali na loja da Havan. Tudo bem, eu compro na loja da Havan, mas não à toa que, por exemplo, a gente tem o senhor da terceira idade da Havan do lado de Safe em várias caminhadas ali, né? Então, tinha um motivo ali, né? Não à toa que a Havan está envolvida num processo de possível cassação do Safe. Então, isso é importante a gente pensar, quem elege esses deputados, esses senadores, e por que tais projetos são aprovados. Então, partindo de tudo isso, a Anitta resolveu criticar a postura dos políticos em suas redes. Anitta, sim, é uma pessoa, apesar de ela vir, ela vem sofrendo, né, ataques aí de intolerância religiosa e perdendo seguidores, ela perdeu cerca de 20 mil seguidores nos últimos dias, mas ela é uma artista de 64,8 milhões de seguidores só no Instagram. É uma pessoa de grande expressão e a gente pode dizer, inclusive, na América Latina, ela vem com uma carreira que foi consolidada também no exterior. Então, quando ela faz esse apontamento e ela diz assim, olha, inclusive eu consegui marcar o Pacheco, mas eu não consegui marcar o Lira. Eu estou bloqueada, possivelmente, por causa de alguma outra pauta ambiental que eu me envolvi. Isso gera nos políticos aquele descontentamento de, poxa, Anitta fala para a massa, né? Vamos lembrar também que é um ano de eleição e a Anitta fala para a massa. A Anitta, ela fala com a linguagem dela, não é uma linguagem técnica. Então, acho que foi isso que despertou ali no Pacheco uma luzinha de dizer, opa, vamos marcar um encontro, Anitta? E esse encontro vai acontecer. De acordo com a Anitta, esse encontro vai acontecer. Vou te pedir, doutora Ana, para mostrar o nosso primeiro vídeo. Que é justamente a Anitta informando que vai fazer esse encontro com o Pacheco. Vamos lá. Vou pôr aqui no vertical, esse vídeo está no ao, mas acho que está inteiro no vertical para a gente enxergar melhor, tá? Oi, gente, muita gente perguntando para mim se isso aqui é verdade. É verdade. Depois que eu fiz aquele post lá, cobrando uma ação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também do Arthur Lira, esse aí eu fiquei sem resposta para sempre, continuo bloqueada, mas enfim. Sim, Rodrigo Pacheco me procurou, se colocou à disposição para falar sobre o assunto. Eu disse que sim, eu tenho interesse a encontrar para falar, se for, se for para falar e resolver, né? Falar só para falar, aí a gente já debatendo, 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 não tenho paciência nenhuma para ficar debatendo coisa que não vai sair do lugar. Então, eu não tenho paciência para nada, imagina para debater algo que não vai sair do lugar. Então, eu me coloquei, falei que, enfim, estou buscando aí uma agenda que agora eu vou começar a minha turnê, mas estou buscando uma agenda para a gente conseguir encontrar para falar disso. Eu não sou da política, né? Eu sou cantora, mas se eu fui nas minhas redes sociais cobrar alguma coisa, e ele se colocou à disposição, eu acho importante. Espero que a gente consiga fazer algo. Eu entendo que política é assim, uma pessoa sozinha não consegue salvar o mundo, mas uma pessoa sozinha com muita coragem pode conseguir balançar as estruturas. Espero que dê alguma coisa, eu vou tentar arrumar esse dia aí. Me sinto agradecida, respeitada, me sinto ouvida. Sinto que todos nós fomos ouvidos pelo menos um pouquinho. Espero que não fique só nisso. Ai, vamos lá, vamos conversar. Espero que seja uma conversa que saia do lugar. Tomara que role, tomara que dê tudo certo. E é isso, gente, a gente tem o poder. A voz do povo é muito importante, gente. A gente tem sempre que lembrar isso. É. A voz do povo é importante, mas eu nunca fui chamada para conversar com o Pacheco, não. Você já foi, doutorana? Não, não, estou esperando o convite ainda, sabe? Não rolou ainda, mas pode chegar a qualquer momento, né? O pessoal no chat estava falando, ah, muito legal. Mas chama a Anitta e os especialistas também. Acho interessante também essa provocação. Por outro lado, acho legal também que a Anitta use sua plataforma para cobrar e provoque no mínimo um desconforto aí no Pacheco ao ponto dele chamar ela para conversar. Não gostei que dizia ali na notícia que ela colocou ali no fundo, a ideia é explicar a cantora o rito para a legislação e tal. Você ia chamar lá para dizer, olha, você não está entendendo como as coisas funcionam e tal. Aí eu gostei que ela falou que é só para ficar fazendo conversinha, não interessa, né? Espero que ela use a plataforma que ela tem, né? Se chama atenção para ir lá e ser chamada. Use a plataforma também para botar o cara no holofote, né? No mau sentido. Isso. E também chega a ser pejorativo, né? Menosprezar o intelecto de uma artista que gerenciou sua própria carreira durante muitos anos. E pelo menos no seu ramo de atuação ela entende muito bem. Então dizer assim, vamos chamar para conversar sobre os ritos da política. Para explicar para ela. Também tem uma coisa assim, uma condescendência, né? Ai, vou explicar para você porque você não entende. Sinta aqui, você não entendeu ainda, você não tem um Google em casa para saber como são aprovados os projetos. Você não acompanhou o Salles dizendo que ia passar a boiada nem todas as últimas notícias climáticas no mundo. Nem a tentativa de venda na Amazônia, nada. É realmente bem ridículo essa atitude, né? Essa tentativa. Não sei se o Pacheco, ele realmente iria só ficar nessa explicação. Mas de fato o Pacheco, pelo que a gente tem essa informação, nos chamou Anitta e vários outros especialistas. Ele convidou, né? Ele procurou a assessoria da Anitta. Então vamos, né? Vamos com calma. Mas ele chamou Anitta depois dessa cobrança que ela fez. Vamos ouvir a cobrança que ela fez? Que é bem legal. Exatamente essa. A gente tem que ficar de olho. E os políticos que atacam a natureza, que se preocupam mais com o ganho financeiro do que com a prevenção de catástrofes climáticas, eles não podem mais ser eleitos, gente. Porque eles vão acabar com as nossas vidas. Agora a gente não vai ver, mas daqui a tantos anos a gente vê o retorno. Então é muito importante isso. Um beijo. Eu marquei aí, tentei marcar o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, mas eu sou bloqueada por ele. Então por isso que vocês não vão conseguir ver o arroba aí. Por conta de outras questões anteriores, ambientais e de natureza, que eu marquei e fui bloqueada. E marquei o presidente do Senado e do Congresso, que é o Rodrigo Pacheco. O cara bloquear a Anitta. Olha o nível, né? Chegou Lira. Pelo menos aquela informe que foi bloqueada por ele, né? Que falta de emoção. Pois é, sabe? É o ponto que a gente chega. Literalmente, a que ponto chegamos? Chegamos ao ponto de bloquear uma cantora que tem uma grande visibilidade, porque eu discordo. Eu não quero dar explicação nenhuma pra ela. Faz sentido álbum. O político falou, não, essa cantora está me cobrando. Eu vou bloquear. Imagine aí se a Anitta disser assim, gente, a minha fanbase aqui, todo mundo aqui vai lá no perfil do Arthur Lira e marca meu nome ou comenta tal coisa nas redes dele. Imagina o inferno que não vai ser a vida desse cidadão. Mas inclusive deve ter muita gente que chegou a fazer isso, né? Não fui lá na rede dele olhar, mas vai ter sido realmente um caos pro Arthur Lira. Agora, deixa eu te falar uma coisa, também tem um outro efeito, né? Um efeito cobranças da Anitta. Porque o Pacheco, ele também foi pras redes sociais dele fazer lá publicações de projetos que vêm sendo aprovados pelo Senado. Não foi apenas o que a Anitta cobrou, vamos deixar isso muito claro, mas sim. As últimas publicações ali foram de projetos que foram aprovados nos últimos dias para ajuda ao Estado do Rio Grande do Sul. Quase que o Rio Grande do Sul soma da minha mente nesse momento. Vamos colocar o print do Instagram dele, por exemplo? É um print de um projeto, a PL 4129, 2021, que fala de adaptações às mudanças climáticas. Fortalece a política nacional sobre mudanças do clima, lei 12.187-2029. Esse projeto foi aprovado pelo Congresso, né? Nesses últimos dias, o Pacheco foi lá e publicou também isso. Então, ele também está utilizando as redes dele como uma plataforma de dizer olha, a gente está fazendo aqui a nossa parte, a gente não está. Não, eu... A gente não está só deixando passar a boiada, não. Não, eu contra leis ambientais, nunca. Imagina. Jamais. Até chamei a Anitta para conversar comigo. Exatamente. É bem nessa linha. Então, é isso. A gente realmente espera que a Anitta tenha uma ótima conversa com o Pacheco, mas que se ela puder, inclusive, levar especialistas, visibilizar especialistas, fazer essa ponte com outras pessoas, instituições, ONGs, que estão aí trabalhando há muitos anos, pesquisando há muitos anos, formas diversas de cuidado com o meio ambiente, seria ótimo, já que ela tem esse poder de conseguir essa reunião aí com o presidente do Congresso e do Senado. Que bom, inclusive, que o Pacheco, independente que você seja eleitoreiro a condição ou não, né, o convite ou não, mas que bom também que existe essa portinha aí aberta para dialogar com alguém. Que bom que é a Anitta. Podia ser uma pessoa, né? Que bom. Podia. Podia ser muitas pessoas. Espero que a Anitta... A Anitta representa aí nesse encontro uma base eleitoral. É isso que o Pacheco enxerga nela, a meu ver, assim, sabe? Vou trazer aqui uma base eleitoral para ver se eu trago essa base eleitoral para perto de mim. A Anitta certamente reconhece o peso e o impacto que ela tem ali, né? E eu não acho que a Anitta... Aí eu estou achando mesmo, tá? Que ela acredita que ela seja uma especialista, que ela substitui uma especialista, mas ela vai ali como uma voz de impacto na sua base de fãs, né? Que pauta questões e levanta questões que aí as pessoas passam a se preocupar porque elas estão vendo, né? A pessoa que elas gostam se importar com isso também. Espero que surta algum efeito. Eu acho que... A Anitta é esperta. A Anitta é esperta. Eu boto fé que não vai resolver. Eu discordo dela quando ela diz... Ah, espero que resolva. Não, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Mas espero que mantenha um certo desconforto para o Pacheco e especialmente para o Lira. O Lira deve estar tipo... E agora o que eu faço? Que bem isso. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Vamos lá. Próximo assunto chat. A gente volta em instantes. Ficamos. Ficamos. Legenda por Sônia Ruberti